Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos reescrever este lindo texto. O que será que vai acontecer nessa história? Depois que a gente terminar, nós vamos inventar um lindo título para ela, combinado? Então, vamos começar! Você vai precisar de um lápis de escrever e uma borracha. Eu vou fazer a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Vamos seguir aquela mesma ideia de desvendar o nome das figuras para poder construir o texto, ok? Então, vamos lá! Vamos pular essa primeira linha que nós vamos escrever o título aqui, daqui a pouquinho. Primeiro, vamos copiar a história. Vamos lá? Então, vamos! A Aqui na linha de baixo. A Que desenho é esse? Menina Vamos escrever menina. O que é que a menina deu? O que é que a menina deu? Banana Banana B A N A N A A menina deu banana ao Para quem? Para o macaco Vamos para a outra linha. O macaco O macaco Subiu Na Onde o macaco subiu? Na árvore. Vamos escrever a palavra árvore. A Um tracinho em cima do ar. Este é o acento. Arr R V V V V V V O R R E Árvore A menina deu banana ao macaco. O macaco subiu na árvore. Agora aqui embaixo. Agora aqui embaixo. O Que desenho é esse? É o galho. G A L L H H O O O galho da D A O galho da Árvore. O O que aconteceu com o galho da árvore? Quebrou-o. É só copiar. A menina deu banana ao macaco. O macaco subiu na árvore. O galho da árvore. O galho da árvore quebrou. Agora aqui embaixo. O Macaco Caiu Na Aonde? Na casa. C A S A O macaco caiu na casa do Cachorro. C A C H O R R O Cachorro A A menina Deu banana ao macaco. O macaco subiu na árvore. O galho da árvore quebrou. O macaco caiu na casa do cachorro. Agora a última linha. Agora a última linha. Cachorro Mordeu Mordeu O O O que o cachorro mordeu? O rabo. O cachorro mordeu o rabo do macaco. Muito bem. Bem, nós terminamos a nossa história. Agora vamos inventar um título para ela. O que vocês acham que a gente pode escrever no título dessa história? O macaco. Vamos pensar assim. Quem é o personagem que mais apareceu nessa história? O macaco. Então, eu acho que o nome da nossa história pode ser O Macaco. O que vocês acham? Gostaram? Então vamos escrever aqui em cima o título da história. O macaco. Prontinho. Vamos colorir agora os nossos desenhos. Você vai precisar usar o lápis de cor. Você pode pintar da cor que você quiser. Você pinta aí e eu vou pintar o meu aqui. Depois você pinta aí e eu vou pintar. Vamos lá. Está ficando lindo. Lembrem-se de pintar todos os macacos da mesma cor, porque um macaco só é uma história. É ele que aparece em todas as partes da história. Então, tem que pintar ele igual. A gente não muda de uma hora para a outra, não é verdade? Estou adorando. Estou adorando fazer atividade com vocês. Está ficando lindo. Continue fazendo assim, bem bonito e caprichado. Vocês estão cada dia melhores. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. O que vocês estão achando o meu desenho bonito? Estou adorando ver o de vocês estar bem colorido. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Vamos lá. Eu acho que esse cachorro não gostou do macaco ter caído na casa dele. Estragou a casinha dele. Não pode estragar as coisas dos amigos, não é verdade? Se não, depois os amigos não tem como brincar. A gente tem que ter cuidado com as nossas coisas e ainda mais cuidado quando não é nosso, não é verdade? Mas também não precisava morder o rato do macaco, seu cachorro. Ele com certeza ia pedir desculpa, foi sem querer que ele caiu. Coitado dele, a árvore quebrou. A gente não pode brigar com um amigo, sabe, seu cachorro? Isso é muito feio. Ah, então pede desculpa para ele, tá bom? E não faça mais isso. Acabaram, crianças? Eu já terminei o meu. Vamos escrever o nosso nome? Utilizem o lápis de escrever. E escrevam também o sobrenome. Com a ajuda de um adulto, você vai colocar a data. E se você quiser, você pode contar essa história num vídeo bem legal. Inclusive falando sobre não estragar o brinquedo do amigo e pedir desculpa e não machucar ninguém. E marcar a gente lá no Instagram, arroba alfabetização remota. Nós vamos amar, ver o vídeo e conhecer todos vocês. Um beijo, tchauzinho, até a próxima atividade.